Explicações pessoais, questão de ordem, pela ordem, vereadora de non-fio. Boa noite, dispenso os cumprimentos que uma vez já os fiz. Senhor presidente, gostaria de estar usando as explicações pessoais, mas, primeiramente, para justificar o atraso que eu tive na casa hoje. Eu estava na Secretaria de Agricultura e Abastecimento e na Conab, em Goiânia, a qual acabei chegando atrasado na reunião. E gostaria de estar aqui, tranquilizando todos os professores e dizendo que durante quatro anos que eu tive, sendo vereador junto com o doutor Marcelo, ele nunca faltou com a palavra. Então, tanto a dele quanto a minha e os demais vereadores, dia 6, dia 7, votaremos o projeto de vocês. Meu boa noite. Obrigado.